A caça abandonada no bairro Ângela Rosa, na zona sul de Franca, impede o uso pelos moradores ali do entorno. Fernando Lima tá de volta com a macro região integrada em tempo real e traz os detalhes pra gente. A situação de abandono, porém, realmente, né, Fernando? Infelizmente, viu, André? A população chamou, a gente veio pra conferir e olha, o pessoal reclama e com razão. A gente chegou aqui, André, há cerca de meia hora e olha aqui o que a gente encontrou. Infelizmente, falta muita manutenção aqui na praça, no bairro Ângela Rosa, na zona sul daqui de Franca. A gente encontrou, André, o mato desse jeito aí que vocês estão vendo. Tem bancos quebrados, existe também um parquinho aqui na praça que ele está bastante danificado, tá faltando um balanço. Tem uma passarela ali que as crianças poderiam brincar, ela também está danificada, olha. E a população não deixou de pedir a prefeitura pra dar uma solução nisso não, viu? Mas, infelizmente, eles estão ficando sem resposta. Inclusive, André, eu tô aqui com uma moradora, é a Isabelle Araújo. Ela mora aqui no Ângela Rosa há mais de, há cerca de oito anos. Ô, Isabelle, você tava contando aqui pra gente que realmente vocês estão sendo muito prejudicados com isso, né? Boa tarde pra você. Boa tarde. É, assim, a praça, ela é bem grande, então a população faz bastante uso. E as calçadas estão totalmente quebradas, cheio de buraco. Já aconteceu de várias pessoas caírem e machucar. Quando eles vêm, né, cortar a grama, fazer, deixam o lixo. Você pode ver que tem galhos secos. E iluminação precária. Então, o que que acontece? Como que a população vai usufruir dessa praça? Então, a gente já pediu, já mandou ofício pro prefeito, pra ele poder revitalizar. Só tem promessas. Então, fica complicado, porque não tem como a gente ficar utilizando, as crianças virem brincar. E é uma praça que tem muito movimento. A população usa bastante. Até a sua mãe já caiu aqui, né, Isabelle? Você tava contando pra gente, machucou, inclusive, né? Como é que foi isso? Isso. A minha mãe, ela sofreu aneurisma, então ela faz a caminhada matinal dela na pracinha, por estar mais perto de casa. E, numa ocasião, ela tropeçou, ela não viu o buraco, ela tropeçou, caiu e trincou o úmero. Ficou alguns dias com o braço aí mobilizado. E se a calçada tivesse legal, tivesse corretinha, isso não teria acontecido, né, Isabelle? Não, a probabilidade de uma pessoa machucar ou cair, né, se tivesse nas condições certas, era bem menor. E dificulta até pra criança andar de bicicleta, brincar, porque não tem condições mesmo. Tá certo, Isabelle. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Jornal da Clube. E olha, André, nós cobramos, viu, um posicionamento da Prefeitura de Franca a respeito deste assunto. Eles enviaram uma nota pra gente, na qual eles dizem que fazem uma limpeza constante aqui no local e que, na semana que vem, no começo da semana, uma equipe vai vir até aqui pra fazer, então, a limpeza e a manutenção do local. A gente espera que isso realmente aconteça, porque, assim como a Isabelle e André, tem muita gente que tá precisando que o local aqui fique, pelo menos, adequado pras pessoas fazerem uma caminhada, no mínimo, André. É um espaço que pode ser usado aí pelos moradores da região do Ângela Rosa em Franca, né? Obrigado, Fernando, pelas suas informações.